Quando você coloca dinheiro na conta, provavelmente nem pensa em tudo o que acontece por trás da tela para garantir a proteção dele, né? Aqui no Nubank, a gente tem uma série de sistemas de segurança que funcionam de forma coordenada no aplicativo. O conjunto dele se chama Pack de Proteção. O Pack de Proteção nada mais é do que um conjunto de soluções inovadoras que já funcionam no app de todos os clientes do Nubank, como forma de garantir a segurança. Ele engloba um monte de coisa, mas hoje eu vou te contar sobre três funções. O modo rua, as defesas inteligentes e o alerta de golpe. Legal, né? Se você não conhecia isso antes, já deixa seu like aqui embaixo que eu vou te explicar como funciona. Como funciona cada ferramenta do Pack de Proteção? As ferramentas do Pack de Proteção funcionam o tempo todo, simultaneamente e no app de todos os clientes. A única que precisa ser ativada pelo próprio usuário é o modo rua. Bora dar uma olhada em como elas funcionam? Primeiro, o modo rua. Com o modo rua, você tem uma camada extra de proteção para quando estiver fora de casa. Com ele, você pode definir limites de transferência para Pix, TED ou boletos quando estiver fora de uma rede de Wi-Fi segura, como na sua casa ou trabalho. Redes que você mesmo cadastra no app. E caso você precise fazer uma transação acima do limite definido, não tem problema. É só fazer o reconhecimento facial com testes de prova de vida para a gente saber que é você mesmo do outro lado da tela. Eu vou deixar aqui o link de outro vídeo explicando como ativar o modo rua. Se você ainda não viu, corre lá depois desse e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, as defesas inteligentes. As defesas inteligentes são um conjunto de modelos que usam tecnologia de inteligência artificial e te protegem até sem você perceber. Por exemplo, sabe quando aparece aquela compra arriscada na fatura do cartão? Ou uma mensagem para confirmar uma transação? Esses são exemplos de como as defesas inteligentes agem quando há comportamentos suspeitos. E esse sistema funciona desde o momento em que você abre a conta, caso você faça um uso correto de alguma ferramenta e até nas transações do dia a dia. Legal, né? Por fim, mas não menos importante, o alerta de golpe. Como o próprio nome indica, o alerta de golpe te ajuda a não cair num possível golpe. Funciona assim. Caso uma conta já tenha sido reportada como suspeita um dia, isso fica no nosso sistema. Se a gente identificar que você está tentando fazer uma transação para uma dessas contas suspeitas, esse alerta vai aparecer no app. Ou seja, você pode revisar as informações da transação e ter certeza se quer prosseguir ou não. Lembrando, é importante checar muito bem para quem você vai enviar dinheiro. O alerta de golpes é uma ferramenta a mais para ajudar a te proteger. Existem muitas outras ferramentas dentro do pack de proteção que trabalham o tempo todo para garantir a segurança de todos os clientes do Nubank. Algumas delas são a lista de confiança, a proteção de acesso ao app do Nubank, o cartão virtual, limite de PIX e cartão de crédito, seguro de celular, bloqueio de prints, entre outras. Ou seja, o tempo todo a gente te ajuda a cuidar do seu dinheiro. Quem tem Nubank tem mais tranquilidade. Se quiser saber mais sobre todas as nossas ferramentas de proteção, vai lá no SOS NU, nossa página especial com dicas de segurança. O link está na descrição desse vídeo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui nos comentários ou procure outros conteúdos no canal ou no nosso blog. Até a próxima. Tchau, tchau. A câmera foi. E hoje eu vou te explicar o que é o pack de proteção do Nubank? Provavelmente nem pense em tudo o que acontece por trás da preela pra garantir a proteção dele, né? Não vai pegar o foco. Ah, e até a próxima. Tchau, tchau.